Hoje vamos começar com nada mais, nada menos daquele cheirar, porque estou com saudade. Que lixo, literalmente lixeira, já começamos com uma bomba dessa? Cara, eu estava me analisando hoje, tem uma série, tinha uma série lá de um psicopata que o cara parecia, não, não, não é um psicopata. E um, o nome da série, exatamente. Cara, igual eu, né? Como que é o nome do ator? Calma aí, vou mostrar aqui, ó. Tá? Claro, ele não está na minha beleza, né? Exatamente na minha beleza. A moderação nada, no Discord. Cara, sabe o que eu, quando eu vejo isso aqui, eu percebo que o Discord, ele está virando um asilo, está entrando só velho. Humor de zumba, humor de um é bom, dois é bom, três é demais. E está lançando essa bomba. Caralho, cara, está muito ruim, mano. Está muito ruim, cara. Está muito ruim. Acabar essa porra, está péssimo, cara. Por que a minha imagem é sempre uma bosta? Finalmente. Uma coisa boa! É um homem de coragem, mas é um homem tolo, Washington. Família é família. Família é família. Meu amigo, é melhor você viver ao lado da sua família do que morrer por uma vingança que não faz sentido. Infelizmente aconteceu. Aconteceu, o seu irmão ia atrapalhar nossos negócios. A gente não ia te matar, a gente ia conversar, ia te soltar. Não foi nada pessoal. O senhor perguntou pra mim se eu conhecia. Eu falei assim, eu não conheço. Fala! Descanse em paz, nosso ídolo, por suas... Fala, seus cassinos, suas ações e, principalmente, sua eterna presença. 2020 a 22... Ah, tá de sacanagem. Cara, não existe... Não existe Prime! Não existe Prime, doença! Não existe Prime, chat. Cara, não existe Prime. Vocês têm que entender que... Porra, cara, para de ser assim, chat. Para de apoiar isso, isso aqui acabou. Não, que Prime, cara, para com... Chat, vocês têm o Prime de vocês? Não, 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 não. Vocês acham que realmente existe Prime das pessoas? Tipo, o melhor momento das pessoas... Ah, o meu melhor momento foi entre 16 e 17 anos. Onde eu namorei uma menina maravilhosa. E ali foi o melhor momento da minha vida. Vocês acham que existe isso? Sim? Qual foi o Prime da vida de vocês? O melhor momento da vida de vocês, Igor Moura. O melhor momento que vocês pegou e dali pra frente... Você pode falar que ali foi o seu melhor momento. Ainda não rolou. Você pode morrer amanhã, Alex. Se você ficar nessa mesmice aí, tu vai morrer hoje ainda, tá? Se Deus quiser, tu morre hoje. Comer sua mãe... O dia que eu peguei sua mãe... Quando eu virei seu pai... Define aura! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui... O Discord tá um... Tudo bem? Mano, me ajuda. Por favor. Me ajuda a voltar com o meu ex. Eu falo assim, Wesley, volta com a Bela. Wesley, a Bela é uma... Saiu com uma garota ontem pra hoje e eu falei pra ela, posso te mostrar uma coisa? Falei, posso te mostrar uma coisa? Fui mostrar pra ela, né? Fui abrir o TikTok pra ser uma vergonha, cara. Fui mostrar a série, né? Que eu fazia vídeo antigamente. Aí aparece isso aqui, ó. Agora imagina, tu ficar desenrolando pra sair com uma mulher um mês. Pra conseguir te conversando com a mulher, pra ver a mulher. Aí quando você tá numa conversa maneirinha, tá todo mundo feliz, que você abre... Que você abre o seu celular... É um satanás, não é um ser humano, não. A foto da porra de um gato. Um cara... Um demônio desse aqui, cara. Pra acabar com a minha vida. E eu sou um cara maneiro. Eu sou um cara que faz as paradas pro bem de todo mundo. Mas vocês parece que só quer... Só quer destruir, pô. Meus relacionamentos que eu tô construindo, pô. Até quando depois se a gente vê um... Cara, para com essa porra! Que longeira é essa, cara? Eu não fico dando... Cara, minha casa... Por que que a minha casa é um lixão? Ai, meu Deus do céu. Cara, olha que perfil doentinho, cara. Que perfil doentinho é esse, cara? O cara tá... O cara tá um mês fazendo vídeo assim, cara. Que porra é essa? Por que que... Cara, se eu tivesse batido quente os carnes... Meu colchão não ia tá no chão. Eu não ia tá morando num quadrado, men... Tá fazendo o que aí, cara? Desce daí! Desce daí, meu irmão! Desça daí, seu forno! Desça daí! Tinha chato, cara. Não tem como, cara. Ninguém me respeita, cara. Cara, ninguém me respeita mais na minha vida, cara. Minha mãe hoje tava dando... Olha isso, cara. Olha isso, mano. A novia do jacaré, tão soltinho igual arroz. Médico um, médico um dois. Médico um, médico um dois. Então, desce a gelar. Feijão por cima do arroz ou arroz por cima do feijão. Hum... É aqui que vai separar os meninos de homens. Claramente, feijãozinho vai por cima. Pro caldinho se dissolver dentro do arroz. E dá um gostinho extra, né? Quem separa feijão nem é gente. É um demônio. Obviamente, feijão por cima. Tá? Pra o caldinho se dissipar por cima dos grãos de arroz. E dá o gostinho, né? De lado. De lado é tua mãe. Dando aquela raba nojenta dela, toda popocada. Aquela bunda dela cheia de furuco. Valeu, princesa queijo! Valeu pelo sub! Óbvio, 65%. Boa! Obrigado, VP! Obrigado pelo sub! Se pudesse comer somente um dos dois agora, o que escolheria? Hum... Qual que enjoa menos, gente? Eu acho que beijinho enjoa muito rápido, mas brigadeiro dá uma diarreia pesada, cara. É porque, tipo, depende. Quem gosta de doce, cara. É porque brigadeiro é bem mais fácil de fazer. Beijinho dá trabalho. Beijinho é mais casamento. Bufê, essas coisas. Brigadeiro todo mundo faz em casa, né? Então, brigadeiro 70% porque é mais acessível, eu acho. Todo mundo concorda? Brigadeiro, brigadeiro, brigadeiro é melhor. Brigadeiro, brigadeiro. Beijinho. Is the best. The best é... Olha. Valeu, beijão. É nóis! Brigadeiro. Brigadeiro ou beijinho? Brigadeiro! 71%! Ah, tá mentindo muito. Tá mentindo aqui, tá? 55% tá mentindo. Tá mentindo muito, cara. O que prefere? Nunca mais comer besteiras. Vou ficar com seu primeiro contato ao clicar em compartilhar no... Nunca mais comer... Poxa, cara. É uma mendigagem, cara. WhatsApp. Acho que isso... Foda-se, né, gente? Foda-se, né? O primeiro... Caraca, cara. Imagina eu sentir o cheiro da minha própria bunda? Imagina eu tô atrás de mim, alguém vai lá e bota o saco na minha boca. Né? A boca é muito perigosa, cara. Né, gente? Imagina eu tô andando de moto, aí o cara, ele abre o capacete e eu dou uma... A freadinha, o cara beija a minha boca. Traseira. Hã? Que nojeira. Obrigado, princesa! Obrigado pelos dois, amigo. Muito obrigado. Agradeço a princesa aí, chat. Tá ajudando vocês. Que delícia, que nojo. Nojo. Tá? Eu acho que nariz dá pra... É só operar, cara. Bota o nariz, depois arranca o nariz. Nariz! Aí, todo mundo pensou que podia... Alguém podia, né? Introduzir alguma coisa na boca traseira. Por isso que ninguém quis, tá vendo? Só realmente quem já é introduzido. Igual você, Alex, que está no chat aí. Você também, outros aí. Que gosta de ser introduzido, tá? Outros aí também. Eu o quê? Eu nada. Sai fora. Sai fora. Eu não. Ridículo o quê, cara? Para com isso. Qual super poder escolheria? Escolheria ter super força ou super velocidade? Cara, super... Cara, super força, cara. Eu não ia saber controlar, ia destruir tudo. Imagina eu for passar a mão na cabeça do tigrão e eu mato ele sem querer, pô. Pô, todo mundo ia me julgar. Super velocidade, né? Pô, deve ser muito foda. Ah, vou ali em Osasco. Sofrer um assalto ali em Osasco. Chegar lá em Osasco, o bandido é mais rápido do que você. Com a super velocidade. Ah, vou lá no Tiradentes. Sofrer outro assalto. De um bandido fumando narguilê em cima de uma moto. Aí vou lá, pego a mó, vou lá correndo e... Pô, deve ser bom, cara. Aí super força, eu ia fazer o quê? Trabalhar de pedreiro no Brasil. Ia ser o pedreiro mais forte do mundo. Ia ser o T-Best Andy Pedreiro The Rock. Valeu, autopólios! Eu acho que super velocidade, óbvio. Ia dar pra voar no tempo, né? Correr pelo tempo. Eu ia mudar sabe o quê no passado? Eu ia bater em mim mesmo. Eu ia chegar no passado. Quando eu tivesse uns 15 anos de idade. Falar a você, ó. Você tem que evoluir mais rápido. Aí ia dar um coro em mim mesmo. Enchei-o de pancada. Tá? Quando você cuidar, se você levantar. Você vai ser um novo homem. Você vai mudar de vida. Hã? Ou eu ia pro passado e ia tentar, tipo, sei lá. Dar em cima da... Não, não. Melhor não falar isso, não. Vai pegar mal na internet. Hoje em dia a internet tá perigosa, né? Falar nada não. Dar em cima de... A Hebe Camargo Jovem, gente. Eu ia tentar dar um beijo na boca dela. É que quando eu era criança eu assistia ela naquele sofá branco. Eu achava legal, sabe? Eu não sei se eu tô viajando muito, né? Mas é que ela já morreu aí da medo de falar, mas... Tá, tá. Já joguei no ar aí. Valeu, DR! Valeu pelo sub! Colheria se tornar invisível ou se tornar um mestre das artes... Cara, e se eu virar visível do nada e eu perder o controle de invisibilidade, eu ficar pelado. Porque eu gosto de deixar meus ovos cabeludos. Ficar mais confortável, né? Nojeira do caralho, mano. Pelado num trem. Ah, tô invisível no trem. Do nada, porra. E o frio de ficar invisível? Calma, mas... Mano, artes e... Pô, artes marciais em 2024 é meio inútil, né? Só serve pra TikTok. O Japão. Então eu acho que invisível é mais vantagem, né, chat? Todo mundo prefere, né? Invisível. Marciais. Com certeza. É porque todo mundo tem arma hoje em dia. Você vai lutar, o cara te dá um tiro, pô. Aí acho que... A última pergunta guarda um segredo que você terá de descobrir. Oh my god. Celular ou nunca mais ver a sua mãe? Que pergunta é essa? Calma aí. Escolha. Nunca mais ver a sua mãe. Óbvio que eu quero ver a minha mãe. Foda-se o celular. Calma, eu tenho que ver a bateria do celular? Ah, a minha tá... 15%. 39, 38, 91, 60. Cara, alguém vai estar 1%. Não é possível que ninguém está 1%, cara. 4% ali, tem o sobrevivente ali, hein? Gente, e se eu tô com uma... Eu vou fazer duas novas abas. Nós vai ter que excluir alguma aqui. Nós vamos escolher uma pra tirar hoje, tá? Minha mãe. Minha mãe. Óbvio. Cara, eu acho que super inteligência. Eu ia criar alguma coisa que não existe. Que é difícil hoje em dia, criar alguma coisa que não existe. Tipo um... Não sei. Porque eu não tenho super inteligência. Mas se eu tivesse, eu ia saber. Tá vendo? Pegaram, né? Pegaram, né, gente? Escolheria ficar pobre para sempre ou ficar rico ao compartilhar esse vídeo com a segunda pessoa do seu WhatsApp? Pobre para sempre. Indigo. Escolheria ter o poder de lançar raios ou ter poder total sobre a vida e a morte? Caralho. Gente, quem vocês traria a vida? Quem vocês traria a vida? Hoje. Meu... Meu vô. Minha avó. Meu pai. Sinto muito aí, gente. Quem perdeu um familiar. Poder da vida sobre a morte. Escolheria controlar o clima ou a controlar a magia. Eu acho que o clima é melhor, né, Jat? Pô, no Brasil... Imagina, sol! Plau! Chuva! Chega de sofrimento, Rio Grande do Sul! Acabou a chuva. Clima, cara! Pô, clima seria muito pica. Magia, cara. Tu ia fazer o quê com magia? Hum? Ia fazer seu pau girar? Ia dar o cu? Magicamente? Ai, virei... Virei gay! Vou dar o cu! Magia! É isso que tu ia fazer, Júnior. Não vai meter esse louco pra cima de mim, não. Dá esse cu logo, pô. Para de querer disfarçar. Se não quer dar uma parada. Comer sua mãe. Olha que comentário novo. Comer sua mamãe. Ai, não esperava. Tá? Não esperava por esse comentário. Cara, é magia. É poder de magia. Não é... Ai, mágica. Sua mãe vai estar aqui. Não existe isso, pô. Não tem essa magia. Controlar sua mãe. O José Nicolas meteu uma dessa. José. Vai bater uma laje, José? O que tá no ponto, pão e gelo? Minha puta não vai na ria, ancho eu. Escondendo a minha cara de bola com a... Baixinho na régua tá meu cabelo. A novinha parece até um amadelo. Ela foge comigo escutando o belo. Pô, pô, pôr a adrenalina. Ela só, ela só, ela só pede pro jogador. Calma, calma lá. Fumou na blanche de mistilo. Ela está perto que eu tenho estima.